Boa tarde, então eu sou piloto e piloto e instrutora nesta escola, na Seven Air e aqui o que nós temos é um simulador, como a Raquel já disse, é um simulador de acrobacia mas é um bocado didático e também para as pessoas terem noção do que havia sido. Para quem não conhece a Seven Air, o que é? A Seven Air é um grupo que abarca uma série de opções, temos a parte da escola, temos a parte de formação de técnicos de manutenção, temos a nossa companhia aérea que faz as rotas de Funchal-Porto Santo e Bragança-Portimão. Portanto, é um grupo bastante que tem estado a evoluir nos últimos anos e tem vindo a crescer. Portanto, estamos aqui hoje na Lusóvia. E na Lusóvia, estamos aqui com várias associações e também conhecendo um pouco mais também dos outros mercados e o que é que esperam vocês encontrar aqui hoje na Lusóvia? Bem, esperamos criar um maior entrosamento entre a Seven Air e todas as empresas do mundo aeronáutico dos países Lusófonos. Esperamos também cativar mais alunos para a nossa escola. Nós vamos iniciar agora um curso no dia 20 de novembro, um curso de piloto de linha aérea, que é uma das partes mais importantes da nossa escola, é a formação de pilotos e a formação de técnicos de manutenção de aeronaves. Vamos iniciar agora um curso em novembro, como eu referi. E todos sabemos que o mercado de pilotos de linha aérea está a crescer, a empregabilidade está a crescer a um nível, a um ritmo muito grande e nós pretendemos aumentar os nossos cursos, ter mais alunos, formar mais pilotos para conseguirmos dar resposta a esse pedido de procura. E o aluno que se quer inscrever, o que é que é preciso ele ter, que formação é preciso ele ter antes de inscrever? Os requisitos são muito simples, é preciso que os nossos candidatos tenham a escolaridade mínima obrigatória completa, portanto, 12º ano. É necessário também que tenham aproveitamento a matemática ou a física. Caso não tenham aproveitamento a matemática ou a física, têm que depois fazer exames connosco, exames internos. Precisam de ter, no mínimo, 17 anos para iniciar a teoria da ATPL, do curso de piloto de linha aérea. E depois precisam de passar aos testes médicos e aos testes psicotécnicos. Nós temos uns testes específicos que os nossos candidatos precisam de passar para garantir que conseguem ser pilotos com sucesso. E agora, por sendo um pouco a brasa à vossa sardinha, porquê optar pela Seven Air? É a escola onde são as pessoas mais simpáticas e mais giras. Sim. Esse é o ponto número um. Sim, verdade. Não, eu acho que passa muito por aquilo que nós oferecemos em termos pedagógicos e o preço-qualidade, e em relação também às horas de voo, que a Raquel pode falar melhor do que eu, mas o preço-qualidade que nós oferecemos, comparadamente com as outras escolas, isto é, são dados concretos, é estatístico, digamos assim, acaba por ser uma mais-valia. Sim, atualmente as companhias aéreas estão a exigir aos pilotos que entram o mínimo de 250 horas de voo, o que quer dizer que um piloto que acaba o curso tem de ter no mínimo essas 250 horas de voo. O nosso curso mais completo são 300 horas de voo. E logo aí estão em vantagem com outros alunos que saem de outras escolas que não acabam com 300 horas de voo, a não ser que façam horas extra. Posteriormente. Posteriormente as horas, sim. Mas posteriormente as horas que se fazem depois, que é aquilo que nós chamamos do Hour Building Program, as horas que se fazem depois são mais caras, e com este pacote das 300 horas de voo conseguimos reduzir um pouquinho o preço das horas. Para além disso, somos atualmente a única escola que garanta aos nossos alunos 39 horas de bimotor, isto é algo importante. Quando terminamos um curso de piloto, não só terminar com horas de voo, mas também terminar com horas de voo específicas e terminar com 39 horas de bimotor é quase três vezes mais. Parece pouquinho, mas é quase três vezes mais do que as outras escolas neste momento estão a oferecer. Temos também 68 horas em aviões de glass cockpit, que são aviões que têm o painel completamente digital, já não são aviões com manómetros e com agulhas e com ponteiros. Os nossos alunos que saiam dos nossos aviões e que entrem para companhias aéreas em aviões com glass cockpit já vão bem preparados. Tchau.